Música Costuma ressonar? Sabe que a roncopatia pode ser o primeiro sintoma do chamado síndrome da apneia obstrutiva do sono, a que geralmente se chama apneia do sono? Este vai ser o tema do Saúde em Jogo de hoje. Fica com nós. A maioria das pessoas que ressona sofre da síndrome da apneia obstrutiva do sono, que gera alterações a nível da faringe, com obstrução da via aérea, no nível entre a epiglote e as fossas nasais. Esta condição pode estar associada a vários fatores, como é o caso do excesso de peso ou o mau estilo de vida. Esta consiste na cessação do fluxo respiratório durante o sono por mais de 10 segundos e mais de 5 vezes por hora, o que interrompe o padrão normal do sono. As consequências são variadas. Cansaço, diminuição da líbido, incidência de problemas cardiovasculares, alteração de sono, humor e entre outras. No Saúde em Jogo de hoje vamos falar da apneia do sono, uma patologia que afeta milhares de portugueses e na qual se deixa de respirar durante alguns segundos. Para sabermos tudo sobre esta doença, está comigo Suzana Sousa, apneumologista do Centro Hospitalar de Setúbal e membro da Comissão de Trabalho da Patologia do Sono da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, a quem eu agradeço muito por estar aqui comigo, doutora. E vamos para aquela questão básica para já, não é? Vamos colocar o tema no centro do sistema, o que é de facto a apneia do sono. Aquilo que eu disse está certo ou não é bem assim? Começa e está certo. A apneia do sono no fundo é um síndrome, ou seja, é um conjunto de sinais e sintomas e um dos sinais pode ser mesmo esse. Pode ser, não é? Pode ser um dos primeiros. E nós temos de pensar e dividir muito entre os sintomas e sinais diurnos e os que acontecem enquanto a pessoa dorme. Que são diferentes, então? Que são diferentes. Então, vamos aos diurnos. Durante o dia é muito frequente o aparecimento da sonolência excessiva, ou seja, a sonolência e a probabilidade de adormecer em situações que não são normais e que não são habituais. Depois, para além disso, existem outras queixas, nomeadamente a dificuldade da atenção, a dificuldade da memória, da concentração, a dificuldade em executar algum tipo de tarefas. Mais pesadas são? Ou aumento? Não, até mesmo de desempenho psíquico, ou desempenho motor, porque o sono, um sono reparador, serve também para isso mesmo. E esta dificuldade de atenção pode depois também ter repercussões, sobretudo também a nível laboral. Portanto, não é uma doença que tenha impacto só no próprio, quando falamos dos sintomas e sinais diurnos, mas também em quem está ao nosso lado. Claro. Depois temos os sintomas que acontecem... Os noturnos, não é? Noturnos, ou durante o período em que a pessoa dorme, que nem sempre é durante a noite. E que começa, então, pelo ressonar, pelas paragens na respiração, que são presenciadas muitas vezes por quem está ao lado. E aflitivas, não é? Para quem está ao lado, não é? Que causam-me muita ansiedade. A maior parte dos cônjuges, dos companheiros, que queixam-se, não propriamente do ruído, mas da ansiedade, que a pausa respiratória acaba por condicionar. Sim. E depois os encasgamentos durante a noite, a sensação da asfixia... Parabéns, pois. A sensação também de um acordar, que não é... Um acordar de um sono que é reparador, de um sono que acaba de não ser reposante. Porque, no fundo, esteve constantemente, não posso dizer a dormir e a acordar, mas esteve numa situação quase de limbo, digamos assim, a corda... Mas, no fundo, no fundo é isso. É, não é? No fundo, é um dormir sempre a acordar. Pois. Porque o que acontece é que cada uma destas pausas na respiração, assim, toda uma ativação do sistema de alerta que nós temos no organismo, que nos faz acordar, ou que faz as pessoas com a peneia de sono acordar, para tentar sair daquela pausa na respiração. Portanto, o que acontece ao longo da noite são estes fenómenos de obstrução na via aérea, que são aqui a nível da base da língua. Portanto, aí o pescoço é muito importante. Que esta zona da faringe é importante. E esses colapsos que vão acontecendo, esses encerramentos da via aérea, que levam às pausas na respiração, levam, muitas vezes, a esses despertares, que, às vezes, são percebidos pelo doente. Daí esse acordar e adormecer, acordar e adormecer. Constantemente, que não deve ser muito bom e que deve estar no dia seguinte. Fica-se completamente cansado, se calhar. É um sono muito fragmentado. É um sono que vai sendo repartido e, portanto, depois é um sono que não é repousante, não é reparador, não tem as funções que se quer. Claro, não é o sono que todos gostamos e que todos precisamos. É o sono de qualidade, não é como habitualmente se diz. Quais são as causas da apnea do sono? Podem ser várias, não é? Por aquilo que eu li, mas há umas mais do que outras. Há algumas que são muito frequentes e daí também é a frequência desta doença. E falamos sempre à cabeça, falamos logo da obesidade. O excesso de peso está muito relacionado com o aparecimento desta doença. Também relacionado com o tipo de distribuição da própria gordura no organismo, mas, sobretudo, com a distribuição da gordura aqui ao longo da via aérea e que facilita esse encerramento da própria via aérea. Obesidade é aquele que, se calhar, é o problema principal. É um dos problemas principais quando falamos da apnea obstrutiva do sono. Mas depois sabemos que existem outras alterações que também condicionam esta doença. Sabemos que é uma doença muito mais frequente em alguns grupos de doentes, nomeadamente com doença cardiovascular, com hipertensão. E depois isto é um ciclo vicioso. Estas doenças são mais frequentes. A apnea do sono é mais frequente neste grupo de doenças. Nas doenças cardiovasculares, na diabetes, na obesidade. Mas também se associam e condicionam o aparecimento destas doenças. Portanto, é um ciclo difícil. As coisas estão interligadas, digamos assim. Aparecem porque, mas também acontecem porque. Sim, porque a obesidade também é, por si só, um fator de risco cardiovascular. Há também algumas questões que estejam ligadas à própria configuração do organismo e que possam originar, de facto, a apnea do sono, doutora? Porque parece-me ter lido algo assim nesse... Não sei se é muito, se é pouco, mas sei que li algo nesse sentido. Não, e lê-lo muito bem. Porque existem algumas alterações da própria anatomia, da via aérea e da própria face, nomeadamente relacionado com a posição da mandíbula, algumas alterações crânio-faciais. Existem alguns síndromes que são mais raros e que levam a alterações do próprio crânio que facilitam também o aparecimento desta doença. Mas a obesidade é efetivamente o principal fator de risco. É grave. Esta é a questão que, se calhar, muita gente coloca ou, se calhar, desvaloriza. Não sei. É ou não grave ter a apnea do sono? A apnea do sono é um síndrome que é grave porque pode condicionar essas complicações de risco que podem ser potencialmente muito graves. Quando falamos de uma doença que é um fator de risco para ter angina de peito, para ter enfarto, aumenta a probabilidade de ter morte súbita, aumenta a probabilidade de ter um acidente vascular cerebral e que, para além das doenças no próprio, aumenta o risco também. De alguma forma, esta doença tem de ser vista como um problema de saúde pública, porque tem impacto no casal, tem impacto na família, tem impacto no aumento dos acidentes, quer trabalho, o aumento dos acidentes de viação. Portanto, a partir deste momento, tem que ter todo este tipo de complicações. É uma doença grave. E quantos portugueses existem? Não sei se há dados a esse nível, mas quantos portugueses existiram que têm, de facto, ou que são vítimas de apnea do sono? Nós não sabemos quantos portugueses temos com a apnea obstrutiva do sono. O que sabemos é que, a nível internacional, existem vários dados. A maior parte dos dados falam de 12% ou 8% de prevalência de aparecimento desta doença na população. Mas é diferente estudar num determinado grupo de doentes, num determinado grupo etário, num determinado grupo de patologias. Acaba por ser muito diferente. O que sabemos, e isso também é bom, é que há um aumento do reconhecimento da própria doença. Quer pelo próprio doente, quer pelos profissionais de saúde. Portanto, o aumento da incidência, o aumento do aparecimento da doença também tem a ver com isto. Ela existe, mas agora é mais, às vezes diagnosticada, e é mais vezes encontrada. Claro. E diga-me uma coisa, a Soutora não falou nisso, se calhar não é importante, mas eu vou colocar a minha dúvida. Tabaco, em todo este processo, tem influência ou não? Então, tem muita influência. Quando falamos de uma forma geral, e isso já não é válido só para falarmos da apnea obstrutiva do sono. Ok. Ou para sobre a apnea do sono. E até falarmos sobre as regras gerais sobre como ter um bom sono, das medidas de higiene do bom sono. Porque o tabaco também se associa ao aumento da inflamação das fossas nasais e também aumenta o próprio ressonar, até mesmo sem a apnea obstrutiva do sono. Mas para além do tabaco, até o próprio álcool, como acaba por ser um mecanismo de relaxamento dos músculos da via aérea, também acaba por induzir um maior número de paragens de respiração. E ter influência depois no sono e ter influência na própria patologia. Se tivéssemos de traçar um perfil sobre o doente, de facto, que está mais ligado a ter, a poder vir a ter a apnea do sono, que perfil é que a sua doutora traçava? Por exemplo, homem ou mulher, para já? Para já, homem. Uma proporção de dois para um. Dois para um. É muito mais diferente do sexo. Muito mais homem. Gordinho. Pronto. O excesso de peso. O excesso de peso. O obesidade associado. Idade, já agora. Tipicamente, dos 40 aos 60 anos. Os 40 aos 60 anos. Muito mais frequente. Portanto, esta patologia acaba por ter influências dramáticas, podemos dizer assim, no setor laboral, porque são pessoas ativas. Ou seja, são pessoas que estão numa fase ativa de trabalho e, portanto, acabam por ser muitas vezes problemáticas porque não têm, aí está, estão cansadas, não têm o sono reparador, etc. Não é difícil, não será difícil fazer, neste caso, portanto, o esquema final para se perceber que a pessoa tem a doença. Não é difícil fazer o diagnóstico. Não, não é difícil. E começa logo pela história clínica. Começa logo por esses sintomas e sinais que falámos, quer os durante o dia, quer os durante a noite, com esses três que são muito importantes. O ressonar, as paragens que são presenciadas e o sono que não é reparador e essa sonolência que é exagerada durante o dia. E com isso é suficiente recorrer, a própria pessoa reconhecer, mas muitas vezes são os próprios companheiros que reconhecem e que alertam e que acabam por referenciar a própria consulta. E para referenciar uma consulta, para a realização dos exames que são necessários. O exame é muito simples. Pois, chegamos. Habitualmente a pessoa recorre mais ao médico de família ou não? Vão diretamente ao centro de referência? A maior parte das vezes são referenciados, quer pelas consultas da Medicina Geral e Familiar, do médico de família, mas muitas vezes nas outras consultas onde são seguidos pelas outras doenças onde são frequentes, consulta de diabetes, a cardiologia, que também acabam por referenciar os doentes. Portanto, já estão muito alerta para esta associação entre as doenças. Entre as doenças. E, portanto, qual é a especialidade que, de facto, tem aqui? Eu não sei se isto está uma equipa multidisciplinar, porque uma vez que é um doente com várias patologias associadas, não sei se há aqui uma equipa também. O ideal seria existir uma equipa que tardasse tudo, não é? Não sei se existe, se não. O ideal seria, em alguns hospitais eu tenho a vantagem e o gosto que em Setúbal existe, mas às vezes é mais fácil trabalhar assim e só tem lógica trabalhar assim quando falamos de uma doença que tem muitas vertentes. E, efetivamente, é preciso trabalhar na equipa entre a pneumologia, entre a otorginologia, entre a neurologia, entre a estomatologia. A medicina dentária tem um papel aqui. Também tem. Sobretudo na abordagem e no tratamento. Portanto, há aqui uma série de especialidades que têm de trabalhar interligadas com a psiquiatria e com a coisa da psicologia. Portanto, é mesmo uma equipa multidisciplinar. A necessidade de trabalhar é como se trabalha melhor, digamos assim, é trabalhar com uma equipa multidisciplinar. É como se deve trabalhar. Soutora, já voltamos, vamos fazer uma pequena pausa, vamos sair aqui do nosso estúdio e vamos conversar agora com o Miguel Godinho, nutricionista da Fundação Portuguesa, professor Fernando Padua, porque, diz ele, somos o que comemos. Olá, Miguel. Olá, não existe hábito mais português do que beber uma bica. O café é, na verdade, um estimulante que é utilizado há séculos pelo ser humano como uma fonte de concentração, de atenção e de outros benefícios. Hoje, vamos falar de outros benefícios desta tão nossa conhecida bebida, o café. Em primeiro lugar, é preciso ressalvar que existem vários tipos de café. O português consome, normalmente, o café expresso, que, basicamente, é um café altamente concentrado numa pequena chávena com grandes quantidades de cafeína. Antes de irmos aos factos menos conhecidos do café, vamos desmistificar aquilo que toda a gente me pergunta quase todos os dias. Miguel, porquê é que pede um café sempre cheio quando vai a algum sítio? O café cheio tem mais cafeína. Como eu preciso de cafeína para me concentrar, opto sempre por pedir mais cheio. O café curto, ao contrário do que quase toda a gente pensa, tem menos cafeína. Na nutrição, existem estudos que justificam quase tudo. Existe também um estudo que diz que a cafeína pode auxiliar na prevenção rodoviária. O aumento de atenção inerente ao consumo da cafeína pode, em alguns casos, auxiliar a prevenção rodoviária e diminuir o número de acidentes. Por último, e como já referi em algumas rubricas, a cafeína é um ergogénico. Quer isto dizer que esta bebida pode ter alguma influência quando pratica atividade física. Isto é válido apenas para quem não esteja habituado a consumir cafeína. Se consumir um café antes de ir treinar, irá diminuir o tempo em que o seu organismo começa a utilizar os ácidos gordos como fonte energética. Atenção à quantidade de cafeína que ingere no seu dia a dia. Pode inserir perfeitamente 2 a 3 cafés no seu dia. Contudo, deve ter atenção às outras coisas que consome que podem também ter cafeína, como é o caso de algumas bebidas refrigerantes ou de chá. Sim, o chá tem cafeína ou cafeína e, por isso, também deve ter um consumo francamente moderado. Até para a semana. Foi o Miguel Godinho com o espaço da sua responsabilidade. Somos o que comemos e, por aqui, falamos da peneia do sono com a pneumologista Susana Sousa. Soutora, vamos agora então saber, depois de termos feito a análise geral e termos feito o cenário, digamos assim, desta patologia, vamos agora saber como é que se trata a peneia do sono. Começamos, então, logo a seguir esta deixa da nutrição. É verdade, é verdade. Começar pelo tratamento que deve ser oferecido a todos, não é? Uma vez feito o diagnóstico e, só falando do diagnóstico, o diagnóstico através de um estudo de sono permite não só diagnosticar, como classificar a gravidade da doença. Como é que se faz esse diagnóstico? Como é que é feito habitualmente? Existem vários estudos do sono, vários níveis de complexidade dos estudos do sono. Porque existem estudos do sono que podem ser feitos em casa, no ambiente normal, e estudos mais complexos são feitos a nível hospitalar, dependendo também dos parâmetros que são necessários avaliar e dependendo se o doente tem uma grande probabilidade de ter a doença, que pode ser feito por um exame que seja mais simples ou quando tem outro tipo de doenças que permita mesmo o exame mais complexo. Tem que ser uma coisa mais complicada. O que se faz é um registro do sono e da avaliação da respiração, sobretudo para ir para perceber. Durante quantas horas? Durante um período de sono. De sono mesmo, pois. E aí, portanto, depois disso... Permite perceber se existem as tais alterações da respiração. durante a noite, qual é que é o tipo de impacto que isso tem no parâmetro do sono. Já se consegue perceber por aí, já se vê qual é o impacto que tem. Percebe-se aquilo que falávamos no início. Se o doente acorda e adormece durante a noite toda e se existe essa fragmentação do sono durante a noite. E permite classificar a gravidade. Depois, temos a gravidade, temos o doente já diagnosticado. E agora? Temos um diagnóstico ligeiro, moderado ou grave, mas em todos os doentes, desde que tenham excesso de peso ou obesidade, a primeira parte é essa. É avaliar a obesidade e começar com o aconselhamento de nutrição. Ok. Depois, continuando com coisas muito simples, o tabaco e o álcool é obrigatoriamente para escolher, porque são fatores que agravam também a própria doença. Pois. No caso da obesidade mórbida, a sugestão será, de facto, irem para a operação bariátrica, esse nível, ou não todo, é mais centrado em ensinar a comer, digamos assim? Em todos os doentes, mesmo nos programas com cirurgia da obesidade, há sempre um enquadramento com a nutrição. E nos doentes que têm a apnea obstrutiva do sono, e sobretudo se têm mais alguma doença associada, têm indicação para ser avaliado com cirurgia da obesidade. E aí, sim, também temos que trabalhar em equipa com a nutrição, com cirurgia da obesidade, e trabalhamos todos em equipa. E a maior parte dos centros de obesidade também têm um consultor da apneumologia para a avaliação destes doentes, sobretudo quando existe já uma doença que é grave associada. Depois. Depois. Sim, é isso. Depois, o tratamento de primeira linha, na maior parte dos doentes, sobretudo se, no caso dos doentes graves, ou nos outros doentes, sejam ligeiros ou moderados, mas que tenham ou doenças associadas já do ponto de vista cardiovascular, ou que tenham muitos sintomas associados à doença, muita sonolência, um sono não reparador, têm indicação para um tratamento para utilizar durante o sono que impede as tais paragens na respiração. Que é basicamente um equipamento, que é um gerador de pressão positiva, que fica uma pressão positiva que é gerada através de uma máscara, máscara nasal, facial, existem vários tipos de interfaces de máscara que são utilizadas para aplicar este tipo de pressão que impede o encerramento da via aérea. Portanto, é aplicada uma determinada pressão, de uma forma fixa, sempre com a mesma ou variando ao longo da noite, que impede que haja o encerramento da via aérea. E, portanto, aí as pessoas vão dormir a noite toda seguida do geral. Com o equipamento. Geral com o equipamento. E que tem impacto não só. É difícil adormecer com esse equipamento? É fácil? Como é que é? Tem caixas? Os doentes caixam-se? De facto, não é muito agradável? Ou não é simples de utilizar? De uma forma geral, é simples de utilizar. Os equipamentos também cada vez têm algoritmos de maior conforto e de mais fáceis. As máscaras cada vez são mais adequadas e mais fáceis de utilizar. E, sobretudo, nos doentes graves, como têm muitos sintomas e os sintomas desaparecem depois da utilização, como sentem o benefício muito rápido da utilização do equipamento, acabam por aderir muito bem ao tratamento. Muito bem. Habitualmente, as pessoas conseguem mesmo, digamos assim, ter noção de que é, de facto, necessário mudar de vida. Seja um obeso que, de facto, fume, beba e, de facto, tenha uma doença já num grau complicado, ele percebe e segue os conselhos ou é muito difícil? Eu acho que é mais fácil depois de ter uma motivação destas, depois de ter uma motivação e de perceber que existe uma doença relacionada com a obesidade e perceber que, provavelmente, se resolver a obesidade, vai deixar de ser necessário tratar a apneia de sonho. O processo é esse, não é? O processo é esse. É esse mesmo. E, às vezes, basta perdas de peso de 10% de peso corporal para conseguir uma redução muito grande do número de apneias que existem durante a noite. Claro que os doentes que não aderem ao tratamento com o CIPAP, que é o tal equipamento de pressão positiva, o tal CIPAP, existem outras alternativas. Portanto, a pessoa não tem de ficar só limitada porque os doentes que não aderem ou que têm doença mais ligeira e também o papel da medicina dentária e da estomatologia, que existem umas próteses, uns dispositivos de avanço da mandíbula e outros tipos de dispositivos também orais que fazem uma tração da mandíbula e que aumentam também o espaço da via aérea, sem falar também da intervenção do tipo de cirurgias que podem ser adequadas para determinados casos. Mas o tratamento de primeira linha é mesmo o CIPAP. Tem havido muita inovação. Para aquilo que me está a dizer, a inovação tem aumentado, digamos assim, relativamente aos processos de apoio a este género de doentes. Sim, até porque isto também tem a ver com o aumento da prevalência da própria doença. Acaba por gerar muita inovação e muitas técnicas. Muitas técnicas também ainda não estão propriamente implementadas a larga escala, para estes casos de mais difícil abordagem ou mais complicados e que não aderem. Mas, de uma forma geral, mesmo o tratamento de primeira linha cada vez é mais fácil de utilizar por essa inovação tecnológica. Há o problema de Portugal, onde de facto não sabemos os dados que existem, mas a doutora tem a percepção de que de facto os doentes estão a aumentar de ano para ano, com certeza. É um problema idêntico a todos os problemas europeus ou de facto há países que têm conseguido contornar esta situação? Tem alguma noção disso? Tem muita relação também com a prevalência da obesidade nos países. Claro que se falarmos dos Estados Unidos, temos uma prevalência enorme, não é? Mas infelizmente Portugal também está na lista negra da taxa de obesidade a nível europeu. Portanto, Portugal, apesar de não existirem dados, Portugal também será um dos países provavelmente com maior incidência da doença. Como é que se trava este problema de saúde pública, doutora? É aqui, com este programa, falar sobre este tema e alertar para estas doenças e para o impacto que uma doença de base tem em todo o organismo a diferentes níveis com consequências potencialmente fatais. Graves, que podem ser fatais, pode levar à morte, se nada for feito. Já voltamos, doutora. Estamos perto do verão, como se sabe, e o ginásio é obrigatório nesta e noutras alturas do ano, não é só, de facto, no verão que se deve ir ao ginásio. Nós temos o nosso espaço Vida Ativa com o nosso PT de Serviço, Hugo Muniz. Olá, Hugo. Olá, Marina. Mais uma crónica de Vida Ativa. Vou dar continuidade ao tema Força e a importância que o tema Força tem na nossa sociedade. nomeadamente no treino e de que forma é que nós podemos cada vez mais incutir o treino de força para a população e para a sociedade como um bem ativo e como uma necessidade primária a nível de prevenção. Sabemos que cada vez mais a questão da farcopénia, a perda de massa muscular, é fundamental no decorrer da idade. Ou seja, a população naturalmente vai envelhecendo e a tendência para ir perder massa muscular é natural. E isso acontece. O que é que nós podemos fazer para preservar ao máximo essa manutenção da massa muscular? Sem dúvida, no que nos toca a nós, profissionais de exercícios, estimular e promover o treino de força. É através do estímulo da contração muscular que nos permite não existir uma quebra tão acentuada da musculatura. E é através desta relação de estímulo e de manutenção e de optimização da contração muscular que nós vamos fazer com que existam ganhos ou pelo menos as perdas não sejam tanto tão acentuadas. É neste sentido que a população carece urgentemente de interpretar e de perceber o que é o treino de força e para que serve. Esqueçam toda aquela imagem que tem há acerca da musculação. Limpem essa imagem da vossa cabeça e olhem hoje em dia para um conceito de promoção de saúde, de manutenção funcional do nosso corpo. Ou seja, de que forma é que os músculos estão cada vez mais aptos e mais capazes para produzir força, para nos proteger, quer na queda, quer na locomoção, quer na própria independência do dia-a-dia. Tudo isto em prol de uma saúde mais forte. Por isso, lembrem-se, juntos, para uma saúde mais forte. Até para a semana. Foi o nosso PT de serviço no espaço Vida Ativa que está connosco semana sim, semana não, de um modo geral. Aqui em estúdio eu hoje estive com a pneumologista Suzana Sousa, quem agradeço, de facto, por ter estado aqui comigo no Saúde em Jogo. Foi um gosto tê-la aqui, Soutora, a falar de um tema que é tão importante e que afeta tantos portugueses, que é a apneia do sono. Esteja à vontade. Quando quiser voltar, a casa é sua. Muito obrigada também a si que nos acompanhou nesta meia hora. Já sabe que eu volto para a semana e sabe também porque é a sua saúde que está em jogo. Tchau! 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 Tchau!